Tem cara de golpe, tem cheiro de golpe, age como um golpe, mas confia que não é golpe não. Primeiramente, é importante enfatizar que este vídeo não é uma recomendação de investimento. Muito pelo contrário, é um aviso. Tome cuidado com o lugar em que você coloca seu dinheiro. Investimento não é sinônimo de retorno financeiro. O termo investir, pelo seu próprio significado, indica apenas uma ação com ímpeto. Mas agir com ímpeto infundadamente em algo que você não compreende o leva apenas ao fracasso. Dado isso, vamos ao vídeo. Criptogames são jogos que se utilizam das buzzwords, palavras da moda, mais famosas do mundo digital. Blockchain, NFTs e a mais recente delas, metaverso. Há diversos vídeos aqui no canal que abordam esses temas. Por isso, vamos nos resumir à pergunta. O que essas três palavras agregam para um jogo? Bom, basicamente, não agregam nada. Mas garante a mística necessária para iludir o cidadão médio, que não faz ideia do que isso significa, de que ele vai ganhar dinheiro com isso. Com certeza, as viúvas do metaverso aparecerão afirmando que isso vai revolucionar os jogos e que isso muda totalmente a jogabilidade. Mas, cabe destacar algo. O metaverso é mais uma promessa do que uma realidade. Há praticamente nenhum jogo de metaverso que não tenha mais promessas do que desenvolvimento concreto. Para saber mais sobre esse assunto, assista ao vídeo O Metaverso é uma Farsa, do canal LG Liberdade. O link está na descrição. Economicamente, esses jogos possuem alguma criptomoeda desenvolvida propriamente para o jogo, que serve como recompensa para os jogadores que forem cumprindo eventos, missões, conquistas ou batalhas. Como a criptomoeda possui valor de mercado, é possível vendê-la e, assim, realizar lucros. Logo, a pergunta a se fazer é, o que dá preço a essas Game Coins, criptomoedas de jogos? Assim como em grande parte das criptomoedas, o preço é estabelecido pela lei de oferta e demanda. Mesmo sendo o fato que cada jogo possui Game Coins com ofertas diferentes, é praticamente unânime nesses jogos uma oferta de moedas crescente. Ou seja, o número de criptomoedas aumenta com o tempo, causando expansão da base monetária e consequente inflação. Os desenvolvedores fazem isso para que todos os jogadores tenham a impressão de que estão ganhando rios de dinheiro, pois estão cheios de moedas. Qualquer semelhança com a economia da realidade é mera coincidência. Como a maioria desses jogos é recente e gera euforia por investimentos devido à perspectiva de ganhar dinheiro, basta um bom marketing que a demanda do produto explode, elevando o preço. No entanto, com o decorrer de alguns meses da moeda inflacionando e as primeiras pessoas realizando lucros, o preço da Game Coins tende ao seu valor real, se é que você me entende. Antes de partir para uma análise mais aprofundada da economia dos criptogames e de sua sustentabilidade, cabe apresentar uma notícia que chocou milhares de jogadores. Os jogos CryptoCars, CryptoPlanes e CryptoGuard tiveram uma queda de 99% em suas criptomoedas. Você pode estar se perguntando se isso não aconteceu de forma natural, mas a verdade é que os desenvolvedores aplicaram um golpe na comunidade. Tiraram suas fotos do site, venderam suas criptomoedas, as quais eles tinham acordado que só poderiam vender após 12 meses e fizeram diversas promessas que no fim não foram cumpridas. E o melhor, mais recentemente, em meio ao caos, fecharam o grupo do Discord para comemorar o Ano Novo Lunar. Com certeza, eles estão comemorando bem esse Ano Novo. Mas o que essa notícia agrega ao artigo? Isso não foi uma tentativa de associar a imagem de CryptoGames com golpes, ao menos não diretamente, mas sim uma forma de enfatizar a seguinte pergunta. Como saber que a equipe que está desenvolvendo o jogo não planeja um golpe? Só porque aparece em seus rostos o jogo é confiável? CryptoCars e demais jogos da mesma empresa eram enormes, tendo uma boa base de jogadores. Até aqui no Brasil, esses jogos tinham certa relevância, já que diversos influencers das mais diversas áreas falaram sobre o jogo. No final, o golpe foi grande. Agora, segue uma sessão de perguntas e afirmações quanto aos problemas em jogos de NFTs. Primeiro, você pode tirar seu dinheiro desses jogos quando quiser? A resposta é não. Um padrão adotado nos CryptoGames é que você gasta dinheiro para comprar NFTs para poder jogar, mas dificilmente você consegue vendê-los diretamente no jogo caso queira o dinheiro de volta. Para conseguir seu dinheiro de volta, se é que vai conseguir, é necessário jogar o jogo até que se consiga uma quantia de Game Coins equivalente ao dinheiro investido inicialmente. Outro fator que impossibilita a retirada das criptomoedas é que grande parte desses jogos exige uma quantidade mínima de moedas para que se possa sacar. Isso trava os fundos do usuário por longos períodos, até que ele consiga acumular as moedas necessárias, principalmente se o jogador comprou poucas NFTs e demora a obter as Game Coins. Segundo, quais são os parâmetros da criptomoeda do jogo? Bem, essa pergunta só está aqui para alertar que a grande maioria da comunidade desses CryptoGames mal sabe como funciona a criptomoeda de seus jogos. Tem inflação? Tem limite? Há queima de moedas? Como foi feito o pre-mining dessa criptomoeda? Os desenvolvedores possuem acesso a grandes quantidades da Game Coin? Independentemente da resposta para qualquer uma dessas perguntas, e se todas elas forem positivas, isso não a faz uma moeda boa, principalmente devido à próxima pergunta. Terceiro, há estímulos para holdar, ou seja, guardar moeda de jogos para que elas se valorizem no longo prazo? Bom, a verdade é que os estímulos de quem tem Game Coins é diferente daqueles que possuem Bitcoin, que direciona a sua mentalidade para o longo prazo. As Game Coins atraem pessoas com mentalidades de curto prazo que desejam realizar lucros e pegar seu dinheiro de volta, ou seja, eles reconhecem que a moeda do jogo é ruim. Como estabelecido pela lei de Gresham, a moeda ruim tende a ser trocada rapidamente, enquanto a moeda boa permanece na carteira dos indivíduos. Isso motiva poucas pessoas a quererem guardar essas moedas, o que estimula os desenvolvedores a criar mecanismos para travar as Game Coins do jogador dentro do jogo. Ora, não há como eu vender minhas criptomoedas se essa opção não estiver disponível. Logo, o preço da moeda se manterá. Quarta pergunta, tem como ganhar dinheiro realmente? Sim, tem como ganhar dinheiro, da mesma forma que há a possibilidade de você ganhar dinheiro na Loto Fácil. Basta encontrar no meio de scams, jogos ruins, economias centralizadas e planejadas por desenvolvedores que nem sempre possuem conhecimento econômico. Ah, o jogo precisa ter um bom marketing para seu valor de mercado subir e você precisará sair antes que o jogo quebre e vá à falência. Ou seja, de quebra, você precisa prever a ação humana e a demanda do mercado por aquele jogo promissor. E se alguém tivesse essa capacidade de previsão, ele conseguiria se dar bem em qualquer setor do mercado financeiro. Mas, além disso, muitos desses jogos contam com fatores probabilísticos para conseguir bons itens. Exemplo, em Bomber Crypto, para que se jogue, é necessário comprar heróis. Cada herói custa 10 game coins. No entanto, esses heróis são aleatórios, tendo diversas categorias de raridade, como comum, raro, super raro, lendário, entre outros. E essas categorias influenciam diretamente no lucro do jogador, pois quanto mais raro, mais lucro o herói proporciona. Mas note, as categorias mais raras são extremamente improváveis. As chances de vir um herói comum são de 80%. Logo, o jogador que tiver o azar de comprar diversos heróis e todos vierem do tipo comum, estará sustentando o lucro daqueles que conseguirem os personagens raros do jogo, que são aqueles que compraram mais personagens ou tiveram mais sorte. Enquanto isso, influenciadores da internet, que colocaram dezenas de milhares de reais em Bomber Crypto e conseguiram seus heróis raros, vendem um sonho de ganhar dinheiro jogando. Quinto, as regras do jogo mudam a todo momento. Isso não é uma pergunta, mas uma constatação. Qualquer jogo possui mudanças de balanceamento, que são comumente chamadas de buffs e nerfs, ou seja, melhorias e reduções nos sistemas do jogo. No entanto, em o Crypto Game, essas mudanças também afetam a economia de um jogo. Por exemplo, você compra um personagem em um desses jogos que custa mil reais, mas está lhe dando um retorno de cinco mil reais no mês. No entanto, na mesma semana da compra do personagem, a desenvolvedora do jogo nota esse valor discrepante e reduz os ganhos daquele personagem para quinhentos reais. Ou seja, não há estabilidade de ganhos, como alguns vendedores de sonhos afirmam. Saindo de uma situação hipotética para uma real, Bomb Crypto foi um dos jogos que reduziu seus ganhos diários sem aviso prévio à comunidade. Um outro caso bem famoso de alteração de regras aconteceu no famigerado X-Infinity, em que jogadores com pouca pontuação de ranking foram impedidos de ganhar dinheiro no jogo. Ou seja, de uma hora para outra, o jogo deixou de remunerar todos os jogadores para remunerar apenas uma parcela deles. Os criptogames que estão ficando populares não são divertidos. Nada contra quem gosta de jogos point-click, ou seja, que basta apenas clicar com o mouse. Jogos estratégicos funcionam muito bem sendo point-click e conseguem transmitir sensações a quem joga. Mas esses jogos de NFTs só possuem dois motivos para serem point-click. O primeiro, é mais fácil para os desenvolvedores criarem jogos estáticos. Segundo, é mais fácil captar a atenção de pessoas mais velhas que não possuem, de forma geral, tanta desenvoltura com teclados e controles. E sim, há jogos que não são point-click, mas a maioria desses ou são promessas ou estão longe de serem aclamados. Se toda essa argumentação não foi capaz de convencê-lo, recomendo que busque na internet a cotação de gamecoins mais antigas do mercado e seus declínios. Contra fatos, não há argumentos. Ou o jogo precisa se manter no hype infinitamente para atrair dinheiro, ou a gamecoin de qualquer desses jogos colapsará. Isso acontece porque as pessoas querem realizar lucro e ter seu dinheiro de volta. O único mecanismo restante é Os desenvolvedores criarão as mais diversas ferramentas para que você não consiga vender as moedas do jogo e seu dinheiro fique travado na shitcoin. E mesmo se com este vídeo, você se deixar levar pelos players dos comentários, que certamente aparecerão, eu digo, o scam está aí, cai quem quer se iludir. Ao final, nesses criptogames, algumas poucas pessoas sairão com lucro em detrimento de milhares de pessoas que perderam. Por fim, o autor deste artigo gostaria de enfatizar a diferença entre criptogames e bitcoin games. Sim, existem alguns jogos que usam o bitcoin por meio da Lightning Network, para microtransações. Mas a grande diferença entre essas duas categorias é que bitcoin games, ao menos os que não são golpes, não prometem lucros grandes. Na verdade, o bitcoin é utilizado apenas para aprimorar a experiência, já que ao final, um jogador consegue poucos centavos por dia. E isso se der sorte. Alguns exemplos são o bitcoin bounce e turbo 84, que possuem um sistema de sorteio de satoshis para os jogadores, e de forma indireta, esses jogos educam os usuários a utilizarem a Lightning Network. Mas esse tipo de jogo não chama a atenção, não dá lucro ou prejuízo massivo, não trava seu dinheiro, não tem uma shitcoin, não usa nenhuma das palavras mágicas tipo blockchain, NFTs e metaverso. Enfim, não possuem os mesmos elementos que tornam os criptogames uma das maiores ilusões da história. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Leandro Brito e Baby Yoda. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Considere nos apoiar financeiramente, doando alguns satoshinhos. Os endereços das nossas carteiras estão na descrição. Até o próximo vídeo!